O Premier do Quebec, François Legault, e o Primeiro-Ministro do Canadá, Jacinto Rodeau, foram ao Twitter no domingo, dia 24 de abril, para congratular o Presidente Emmanuel Macron pela sua reeleição em França. Em nome do Governo do Quebec, gostaria de dar os parabéns a Emmanuel Macron pela sua reeleição como Presidente da República Francesa, escreveu Legault. Estou ansioso por continuar o trabalho que começámos. Tenho orgulho na relação que o Quebec tem com França e da amizade que une as nossas duas nações. Trudeau também dirigiu palavras de incentivo a Macron nas redes sociais, partilhando uma fotografia sua com o Presidente francês durante uma visita à França. Parabéns, Emmanuel Macron, escreveu o líder liberal. Esperamos continuar o nosso trabalho conjunto nas questões que mais importam às pessoas no Canadá e em França, da defesa da democracia, ao combate às alterações climáticas, à criação de bons empregos e crescimento económico para a classe média. De recordar que Macron foi eleito no dia 24 de abril com perto de 58% dos votos, derrotando com folga a rival de extrema-direita Marine Le Pen, que registrou cerca de 42% de apoio segundo estimativas.